E chegamos ao segundo parque que se chama Waimangu e que é um grande vale vulcânico que foi criado depois de uma erupção vulcânica gigantesca em 1885 e vamos torcer que fique tudo bem. Sério, tem tanta placa de perigo que a gente fica um pouco com medo, não é? Mas vai dar tudo certo e o lugar é muito lindo. Que riozinho agradável. Que riozinho agradável. Que riozinho agradável. Que relado para serm Dob Grenada. Que focusing coloca. Associação. A esquelet.